Ele vem fazendo um trabalho sensacional à frente da marca francesa Balenciaga. Hoje a gente vai falar um pouquinho para você sobre a Balenciaga e em especial sobre Demna Vassalia. Bora descomplicar? Em inglês existe um ditado, first things first. Primeiras coisas, primeiro. Primeiro de tudo, para a gente descer e se situar, aquele que era considerado por Dior o mestre dos mestres. O espanhol Cristobal Balenciaga. Cristobal Balenciaga vai abrir sua casa de costura, seu ateliê, sua maison de moda em Paris. No período pós-guerra, em 1937, ele abre sua maison na Avenue Georges V, onde tem aquele super hotel famoso com o mesmo nome, Georges V, em Paris. Chanel vai dizer que ele era o cara. Chanel respeitava ele. Cristobal Balenciaga logo se firma com suas criações ousadas. Ele pensava em uma mulher moderna, uma mulher da atualidade. Ele queria dialogar com a contemporaneidade na moda para essas mulheres. Mas para tudo. Porque como eu falei, hoje a gente vai falar desse século, o século XXI. Em 1997, o belga Nicolas Ghesquière, que hoje está à frente da Louis Vuitton feminina. Se você ainda não viu o último desfile, aconselho a ver, porque é um desfile sensacional. Ele vai entrar para a Balenciaga e vai buscar de novo comunicar, por meio de suas criações, com a mulher contemporânea. Ou seja, a mulher daquela época, daquele tempo. Em 2001, a Balenciaga vai fazer parte do grupo Caring, o mesmo grupo proprietário da Gucci. E aí, Nicolas Ghesquière vai fazer com que a marca tenha uma projeção, tornando-se uma marca, o que se chamava no tempo, uma marca cor. Uma marca de jovens. Como? Bom, naqueles tempos, foi justamente quando surgiu a lista de It Bags. E Nicolas Ghesquière vai fazer uma das It Bags mais desejadas. A Motorcycle, que até hoje é extremamente importante na continha lá de vendas da Misão Balenciaga. Nicolas Ghesquière vai ficar na marca por 15 anos. Ele lança a sandália gladiadora, que vira também aquela com a meia pata na frente, que sobe as tiras, perna acima, que na época vai ser, assim, muito importante. Leggings de metal, uma coisa meio robótica. Ele vai falar muito, como fala até hoje, com essa mulher urbana, com essa guerreira urbana. Vai ser o início dessa imagem de mulher guerreira urbana. Mini vestidos, recortados. Não sei se vocês lembram várias coisas geométricas. Também vai ser dele, porque o Balenciaga era reverenciado por muitos como o arquiteto da moda. Aquele que sabe estruturar o corpo como ele quisesse. Ou seja, ele vai construir um corpo com suas criações. E o Nicolas Ghesquière vai pegar justamente isso aí, para dar essa coisa de cor. O Nicolas Ghesquière vai ficar 15 anos na marca. E ele vai ser responsável por essa transição da marca para o século XXI. Ele sai, após 15 anos, e entra Alexander Wang, que fica na marca por 4 anos e não faz nada relevante. Que realmente não tem realmente nada para a gente falar a respeito. Aí, fica aquele período estranho, quando surge um cara que vinha fazendo muito sucesso com sua marca criada do absoluto nada, que se chama Vêtement. Vêtement, roupas, é criada por Demna Vassalia, seu irmão e um outro amigo. E de repente, bomba, chama a atenção de todo mundo, porque cai no gosto de uma galera com poder aquisitivo incrível e que ninguém estava prestando atenção ainda. Quem? Os millennials? Aí, todo mundo pergunta, quem é esse cara, gente? De onde é que saiu esse cara? Bom, vai ser esse cara, que com esse impacto social da moda, esse boom de moda que ele traz, vai ser contratado para assumir a Maison Balenciaga. E todo mundo fala, o que isso tem a ver? Maison, a gente pensa que é uma coisa chique. Maison, parece até que é quando a pessoa abre a boca assim, parece aquela coisa de mãe, né? Só que millennials não tem nada a ver com essa figura clássica, tradicional. Mas nem a Maison Balenciaga tinha quando de sua criação. Por isso que eu comecei lá atrás. É importante quando a gente fala de hereditariedade de uma marca, de valores de uma marca, de entender o DNA de uma marca. É importante a gente compreender o que que essa marca se propôs a oferecer na sua origem. Apesar de que Cristobal Balenciaga começou lá atrás, e hoje a gente olha aquelas criações, a gente acha tudo muito clássico, muito lindo, muito... Aquilo lá causou um impacto muito significativo. Que não era assim tudo tão tranquilo naquela época. Mas que comunicava com a mulher contemporânea. Com a mulher que tinha acabado de virar adulta. Com a mulher adulta daquela época. Que hoje são as millennials. Percebeu? E quem vai comunicar com essas mulheres hoje? Demna Vassalha? Mas quem é esse cara? Eu vou contar pra você. Demna Vassalha nasceu na Geórgia. Sim, aquele país... Não é Geórgia dos Estados Unidos. E ele fala que todo mundo confunde isso. Aliás, os Estados Unidos tinham de prestar... Podia ter prestado mais atenção, né? Quando criou o nome, assim... Era por causa do George, eu sei. Hey, George. Mas a Geórgia... Fica perto do Mar Negro. Comunica com a Rússia. Ele fala russo. Ele fala um bando de língua. Um monte delas. Sério. Ele nasce lá na Geórgia. 1981, se não me engano. No dia 25 de março. E aí, quando ele tinha 10 anos, a Geórgia entra numa guerra civil brabíssima. Terrível. E ele e os pais têm que sair de lá. Ou têm que... Têm a sorte de sair de lá. Como refugiados. E vão para a Alemanha. Na Alemanha, eles... Bom, vivem. Até que chega a hora do nosso querido Vassalha fazer a universidade. Acho que ele fez economia. Mas depois, ele vai fazer um mestrado. Em... Moda. Aonde? Na Royal Academy de Antuérpia. Antuérpia. Modernidade. A coisa inovadora e inusitada. Quem, saindo de lá, ele... Quer dizer, lá, ele aprende toda uma onda de construção, desconstrução. A parte de recorte, corte, estrutura, alfaiataria. Que vai chamar a atenção da Meson Martin Margiela. Também belga. O Martin Margiela vai contratá-lo. E ele vai ficar lá no Martin Margiela durante cinco anos. Onde ele vai, justamente, aprimorar essa técnica da desconstrução. E é uma coisa que, até hoje, ele gosta muito. De desconstruir. O que é isso? Bom, você tem uma camisa branca. Tudo bem. Eu pego essa camisa branca. Como eu posso pensá-la diferente? Ele diz que vários exercícios chegavam mesmo a desfazer os pedaços de uma peça já existente. Lá na Marta Margiela. Que tinha sobrado. E aí construiu uma outra nova. Mas com os pedaços já cortados. O que hoje é bem na moda, né? Quando a gente fala de recycle, de dar um novo significado. E é isso que ele vai fazer. Ele vai dar um novo significado a várias peças. Há várias peças, não só da Balenciaga, como também várias peças que falam da experiência pessoal dele. Então, muitas vezes ele fala, eu gostava de mangas longas. Porque aí fazia frio e as mangas longas eu escondia as minhas mãos. Mantia aquecido. É algo que a gente vai ver presente na criação dele. Ele fala que essa coisa do hoodie, de ter um capuz, ele sempre gostou muito. Muito por causa da coisa do anonimato. Dessa falta de lugar, desse incômodo de não pertencer a um lugar. Porque ele saiu do lugar de origem dele. Foi para a Alemanha. Da Alemanha, ele foi para a Bélgica. Da Bélgica, ele foi para a França. Então, ele ficou com essa sensação de deslocamento. Ele ficou... Essa sensação de deslocamento trouxe a ele uma forma, assim, de... Ficar bem no lugar, sabe? De inadequação, ou de... Aqui não é bem o meu lugar. Pior que, em Paris... Gente, vocês não vão acreditar. Ele conta que uma vez ele foi de boné num restaurante chiquetésimo em Paris. As pessoas olharam feio para ele, trataram ele mal, pediram para ele se retirar. Sabe o que ele fez? Se mudou. Ele foi morar na Suíça. Hoje, ele mora em Zurich. Zurique. Português, Zurigo, em italiano. Ele mora em Zurich. Onde ele diz que deve ser a cidade menos da moda do mundo. O que eu não concordo muito, porque Zurich é bem chiquezinha. Mas não é muito essa coisa hypada, assim. É aquela moda tradição, né? Ele mora em Zurich. Terra daquele chocolate lindo. Enfim. Onde ele diz que ninguém está nem aí para ninguém. De fato, o povo está mais que fazer, né? Porque cuidado, vida alheia, se você está assim ou assado dentro do restaurante. E ele diz adorar isso. Ele se intitula, na conversa com o Alessandro Michele, ele até fala que ele é um social voyeur. Ele gosta de observar. Mas ele faz questão de não ter um amigo lá em Zurich, que aí ele pode ficar de boa. Nesse ritmo, ele passou a ir a Paris uma vez por uma semana ao mês. Semana que ele, tipo, catch up. Encontrava com todo mundo. Falava das novidades. Reunia com o time. E aí produzia. E de lá ele já mandava coisa pela internet. E telefone, coisa e tal. Criou toda uma rotina assim. Fato que, quando veio a pandemia. Final de 2019. Ele já estava super tranquilo com esse ritmo de trabalho. À distância. Só aí... Por que eu estou falando isso? Ele já estava à frente de todo mundo muito. Todas essas experiências dele trouxeram uma... Foram acumulando uma bagagem incrível de observação. Esses tempos meio estranhos que, de repente, se descortinam em opções de vida, fez com que ele fizesse, em 2019, até pedi para o Yogi colocar aqui para vocês um pedaço do desfile. Um desfile que os modelos caminhavam na água escuro e que em cima, no teto, eram projetadas imagens e foi a maior tela que um desfile já viu em Paris. Um desfile feito às 11 horas de um domingo, porque, em homenagem a Cristobal Valenciaga, porque o Cristobal Valenciaga era muito cristão. E a hora da missa, aos domingos, lá na França. À 11 horas. Então, tudo tem, de certa forma, um porquê que ele busca lá, assim como faz Alessandro Michele. Busca lá na marca, traz para a origem dele, dá um sentido atual fazendo esse percurso. Na passarela, ele misturou. A passarela dele é considerada a passarela mais diversa da moda, porque ele diz o seguinte, se você anda na rua, você não vê todo mundo igual. Não está todo mundo da mesma idade. Então, a passarela dele traz arquiteto, designer, modelo, gente jovem, gente mais velha, de todas as etnias, de todas as alturas, de vários corpos. Nem sempre aqueles tão secos que a gente olha e fala, não é para mim. Certamente, em um desfile do Vassalha, você vai se ver em algum modelo que está desfilando. Você pode até não se ver nos modelos desfilados, mas quem está desfilando vai falar um pouco com a sua identidade, com a sua pessoa. A questão do Oversize, ele sempre gostou muito do Oversize, porque a mãe dele comprava roupas de tamanho maior para ele, porque aí elas poderiam ser aproveitadas por mais tempo. Ao contrário de se revoltar ou qualquer coisa assim, ele acabou se acostumando com o conforto dessas roupas Oversized. Ele também, uma vez, pediu, a calça era muito comprida, ele foi numa vizinha e pediu para cortar a bainha da calça e colocar mais curta, porque ele não queria tropeçar. E aí até a mãe foi chamada na escola. Então, ele sempre teve um pouco esse olhar entre conforto e o que usa na rua. O Oversize fez todo e ainda faz uma importância para ele. Ele revisitou o vestido saco, como é chamado em português, do Balenciaga, mas onde ele vai mesmo imprimir essa contemporaneidade com algumas pitadas do Grande Mestre vai ser no Streetwear. O Streetwear do Damna Vesalha vai trazer muita construção, mas, em especial, muito conforto. E aí, como eu estava falando para vocês, ele vai comunicar com os Millennials e também, em seguida, os Millennials, ele vai comunicar com a Gen Z, a geração Z. Se vocês pararem para pensar que a estimativa projeção é que, em 2030, a Gen Z vai significar 40% da fatia do mercado de consumo de moda, esse cara começa a fazer algum sentido no panorama moda. O que ele vai fazer? Bom, ele é considerado, antes de tudo, um Designer Underground. Designer Underground, genial. Onde está o pessoal jovem? Pessoal jovem, o que é que faço? Tênis. Claro, gente, ele nasceu nos anos 80. A época que o Nike e o Jordans causou. Com certeza, esse cara queria ter um par de Jordans. E aí, ele vai fazer o Triple S. Em seguida, ele vai fazer aquele que parece uma meia. Bom, há um preço que é lançado um valor, um ano depois está mais alto. Há um preço de, realmente, sapatos feitos à mão, carerésimos. Então, esse vai ser tão inusitado, vai romper tanta barreira que todo mundo vai querer. Fato é que, até hoje, os tênis, olha, tem os números aqui, fazem sucesso e eles representam 30% dos negócios da marca. É coisa para caramba. Mas, graças a esse olhar de streetwear, que não tinha, de tênis, que ninguém era tão ousado, ele foi capaz de fazer com que a Balenciaga se tornasse uma marca bilionária, vindo a ocupar o segundo lugar no grupo Kering. Sendo que a primeira é a Gucci, do Alessandro Michele. Não é à toa que os dois começam a serem amigos. Afinal, eles produzem, eles não bebem na mesma fonte, mas eles produzem para os mesmos consumidores. Ele diz que não tem problema nenhum com asiáticos, que, inclusive, o Balenciaga gostava muito da estrutura e do modelo do kimono e que usou muito em suas criações. O que ele adora também, porque ele flerta muito com o oversized. Ele flerta, ele gosta muito também de pregas, de, oh meu Deus, plicês. Ele vai ainda lançar aquela bota lá, gladiadora, que eu falei para vocês, uma coisa meio futurista do Gilles Kier, ele vai transformar em uma bota de spandex, que vai, um tecido elastizado, que vai subir até o alto. Então, sempre alongando a silhueta. Ele tem esse Q de proteção, de couraça, igual o Balenciaga. Porque o Balenciaga dizia que ele gostava mesmo, é quando ele podia pegar um corpo, podia ser até meio curvinho, e aí ele estruturava de uma forma tal que você não via mais o corpo da mulher. O que você via era a criação dele. Por isso que ele era um arquiteto da moda. Por isso que a exposição dele, uma das últimas exposições dele, aconteceu no Museu Bourdelle, em Paris, que é um museu de esculturas. ele realmente esculpia um vestido que, uma vez no corpo, transformava aquele corpo. E é isso que a gente vai ver na criação do Demna Vassalia, que vai se lembrar dos power suits dos anos 80. Aqueles ombros. Vai pegar peças como o trench coat e vai colocar com aqueles power suits, exagerados. Lógico, exagerados, porque a comunicação é de ser divertido, é de ser disruptivo, de romper, de criar alguma coisa totalmente diferente. Então, não tem problema se você vai vai chegar a uma exageração. O objetivo é esse. E onde você vai com isso? A qualquer lugar. Recentemente, perguntaram, acho que para o Brian Boy, ah, mas onde é que eu vou com isso? Onde você quiser, vai no supermercado. Essa é a ideia. Você não mais vestir para ir a algum lugar, porque você tem que se conformar, entrar na conformidade daquele lugar, daquela ocasião. Não, você se veste para você. Aquela coisa de, vou causar? Mas você vai causar todo dia com seu streetwear de luxo que não existia antes. Redefinir os códigos. Esse é o objetivo do Demna Vassalia. Ele entrou nesse momento que todo mundo fala disruptivo, que é uma palavra que acompanha a ascensão dele na moda. E ele continua seguindo, pensando na era do amanhã. tanto é que ele lança a sua última coleção, sim, de 2020, foi lançada num game. Então, ele realmente conversa com toda essa galera mais jovem que consome moda. Ele diz que ele sempre desconstrói alguma coisa, como eu falei, para construir, para criar outra. Então, a abordagem dele é essa. Ele visita arquivo, ele visita arquivo. Você pode até não entender de onde saiu aquilo, porque ele vai desconstruir aquilo para criar outra coisa. ele vai lançar a mão da tecnicidade, tecnologia, textil, para lançar suas criações. uma coisa que ficou muito marcante logo no início foi em 2017, na coleção Primavera-Verão para 2018, que ele lançou, eu lembro, foi uma das primeiras vezes que todo mundo ficou assim, de cara, ele lançou um Crocs, vocês lembram disso? Era um Crocs como uma plataforma, mas o interessante é que essa colaboração da Balenciaga com a Crocs, olha que doido, ele foi de férias antes disso, ficou usando Crocs as férias inteiras, porque ele nunca tinha tido um Crocs, aí resolveu que Crocs era o sapato mais confortável da vida, mas que ele precisava dar um upzinho, porque ele diz que ele não é streetwear, ele usa streetwear como referência, uma das referências dele, e aí ele lançou esse Crocs, essa edição limitada de Crocs Balenciaga, e aí naqueles adesivozinhos tinha também o adesivo da Balenciaga, e foi um sucesso, e depois ele também fala que no final das contas, moda é sobre se divertir, e a galera acompanha, porque ninguém está afim, sabe, pessoal, hoje em dia, gente, a gente hoje em dia vive um momento que a gente tem indústria da criatividade, a gente tem curso de criatividade, quando no mundo a gente teve isso? Não existia, experimenta perguntar para sua avó, vó, você aprendia a escrever com criatividade? Não existia isso, então vestir-se com criatividade também é uma proposta que pode valer e é aceita, bastante, o máximo, por exemplo, a minha geração, o máximo que a gente escutava, como é que é? Cada um na sua e todos com suquita, tinha um treco assim, era muito ridículo, mas sempre tinha alguém para fazer essa gozação, sabe, cada um na sua e todos com suquita, era o máximo que a gente tinha de identidade pessoal, até porque tem aquela coisa do grupo, evidentemente, ele não deixa de estar construindo esse grupinho do luxo repensado, que é meio rebeldezinha, que contesta, mas que claro, não deixa de querer aparecer. Bom, cada peça de roupa passa por cinco provas, eu achei isso sensacional, e as roupas não devem ser muitas, então, hoje, uma coleção balenciaga não tem muitos itens diferentes, porque ele diz também, que quando você pensa em sustentabilidade, é importante você ter peças que todo mundo quer, que a pessoa quer, mas não ter tantas, então, isso é um divisor de águas, ele fala que não adianta nada você falar que alguma coisa é sustentável, se aquilo for para gerar mais consumo, então, aquela ideia de ter menos e ter melhor, é bem onde ele quer chegar com as ideias dele, então, ele trabalhou mais a observação no corpo feminino, na experimentação, no rigor e na inovação, pontos que lá atrás significam, já eram reverenciados e que afinal de contas é isso que significa a contemporaneidade, você ter conhecimento do corpo feminino e você inovar, couture, para ele couture é sensacional, couture está acima de todas as tendências e é uma força maior de expressão, era esperado para esse último ano de 2020, ano que passou, que ele lançasse sua primeira coleção de couture, não deu certo, não deu certo nesse primeiro semestre de 2021, vamos ver se ele ainda consegue lançar sua coleção couture esse ano ou ano que vem, só sei que está todo mundo muito ansioso, inclusive o Alessandro Michele da GUT, falou que espera que seja uma coleção com desfile presencial que ele quer estar lá na primeira fila, estudar sempre, essa é a narrativa que ele passa para o trabalho, ele sempre precisa ter uma narrativa, ele sempre precisa contar uma história e essa história passa pelo Cristobal Valenciaga por essa coisa de estruturar, dar forma ao corpo. Por fim, Demna Vassalia fala que roupas são sobre atitude, e que moda é menos do que essa coisa de estação, ele não curte muito estação, ele fala que é menos sobre moda e mais sobre roupas bonitas e incríveis, sem trends, sem tendências e sem estações, o que ajuda bastante a pessoa pensar que vai comprar aquilo ali, aquela peça e que aquela roupa vai poder ficar no guarda-roupa durante muito tempo. Evidentemente, a gente pensa que assim, você pode comprar a blusa em uma coleção, aí no outro compra calça, lógico, o efeito acumulação, ele não pode evitar, né? Afinal de contas, ele vai lançar uma após a outra. Evidente, a sintonia com os mercados asiáticos, eu já falei, é tranquilo, e uma coisa que ele fala bem bacana, é que a moda tem todo o potencial para ser um vetor de mudança e de mudança de comportamento. Eu acho que essa é a mensagem principal que ele traz para gente, para nossa sociedade global, que por meio da moda você consegue mudar ser quem você é, já é uma grande mudança, em muitos casos, você se assumir, e você também mudar a postura da indústria em relação à fabricação, em relação ao consumo, em relação à produção, em vários aspectos. Bom, Demna vê o consumidor atual como alguém inteligente, que vai ficar mais esperto ainda, que tem um poder de compra, mas que não é bobo, que sabe o que quer, e você sabe o que quer da moda? Ou você ainda está naquele momento de achar que moda é meio caixinho dourado, conto de fadas, que é uma futilidade? Eu vou ficando por aqui, me fala o que você achou desse vídeo, você sabia desse cara? Gente, achei ele incrível, e você? Um beijo, dá seu like, por favor, compartilha com as pessoas, se você gostou desse vídeo, nos siga no Instagram, descomplicando a moda, underline, oficial, conto com você. Tchau, tchau.